E aí, ó, esgate 12 metros aí, ó, deixa eu mostrar a hora aqui pra vocês, ó, 15 horas da tarde, 21 de abril aí, ó, isso é louco, fiquei no carro aqui, os meninos correu lá, só dois carros aí no balão. E aí Esgate 12 metros. Aí, ó, fila União e Magos do Céu. Doze metro. Aí, ó, fila União e Magos do Céu. Aí, ó, doze metro. Magos do Céu e Vila União, sozinho.